Gente, eu tô aqui na casa de Solon Diego, sou Di, designer de moda, e a gente tá aqui nos preparativos da viagem, já tô experimentando algumas roupas, alguns cortes, alguns experimentos aqui com as estampas, já tem esse look daqui, olha que bafo, ele tem esse detalhe aqui, os desenhos, os designs, tá vendo? Eu fiz também os meus cartõezinhos que eu vou distribuir lá, né, porque Codorna não é um nome muito gringo, e... Ai gente, eu tô aqui experimentando um monte de coisa, mas tá ficando tudo incrível, depois vocês vão ver tudo no body. Tô super ansiosa pra viagem, eu nem acredito, faltam apenas dois dias, né? Já estou aqui, né? Mas é isso, a gente vai madrugar aqui, beijo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi, tô aqui do aeroporto de Salvador já, preparando pra viagem, tô super ansioso, eu sou super feliz, beijo! Então, tô aqui esperando o embarque, eu tô levando duas malas grandes, quatro looks, quatro cinco looks, mais ou menos, alguns assórios, algumas coisas, e tô super ansiosa e super feliz. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Aqui, já tô no hotel Aqui é o meu quarto Deixa eu mostrar pra vocês Gente, tem duas camas e eu vou ficar sozinha nesse quarto Não sei por que tem duas camas, mas Amo igual, vou dormir cada dia em uma Diferente, porque sou dessas Tem esse espelhão aqui, ó Pra me contemplar no look Ótimo, tem um armário que eu já vou colocar O banheiro Aqui, eu já coloquei a minha maleta Aqui, que eu vou arrumar as coisas Tem esse espelhão Eu vou acabar me maquiando aqui mesmo, né Porque tem uma boa iluminação Tem umas luzes legais aqui Né Tem esse espelhão aqui também, muito bom Ih, deixa eu abrir aqui, né Porque a luz tá meio Casinhas bem legais Aqui, L.A. Da Hills Aqui é o estacionamento, eu tô no Terceiro andar E é isso, tô super feliz Conforto ótimo da Nix E é isso E é isso Gente, esse aqui é o Ed Hollywood Tem uma livraria aqui da Tachem, né Já me identifiquei, super design E é muito lindo aqui Várias coisinhas de artesanato Várias lojas Hello Eu tô aqui, saindo do hotel Já almocei Tá durando assim, tipo É muito, tudo muito distante Pra ir andando Quando eu olhei aqui do lado Wi-Fi São 800 metros Mas Como o sol é muito forte Tipo Você não aguenta caminhar muito Porque você fica cansado Por causa do sol Ai, gente Que legal esse lugar aqui É um vagão de trem Tá vendo? Tô olhando agora Gente, eu tô aqui Montadíssima, linda Mentira, como é que bem boizinha Garotinha-se-dezinha É um lugar chamado Hamburger Mary's E aqui tem umas Performances de drag queens E eu vou conhecer Algumas meninas da Knicks Daqui a pouco Eu vou baixar pra vocês Tô esperando por elas aqui É o primeiro a chegar, né Claro Beijo Gente, eu tô aqui em Los Angeles Mas assim Eu tô muito chateada ainda Com o Brasil Porque Eu soubeu um incêndio Te bebeu E é isso Eu soubeu um incêndio Tô aqui Nessa festa maravilhosa De Los Angeles Tem o centro lá longe Mas dá pra ver daqui É aqui que vai ser A festa da Knicks Tem um salão lá dentro E vai ser hoje de noite Eu tô super, super ansioso Não sei onde eu vou vestir E na hora eu vou decidir Beijo Gente, eu tô aqui com o Rafa Da Knicks Com a Crick Vichina Vichina do México Rata do Brasil E a gente acabou de fazer um teste de maquiagem na loja Knicks aqui em Los Angeles Foi ótimo Conheci várias meninas da América Latina Do México Da Colômbia Ué? O que? México México Colômbia Equador Equador Peru Gente, eu tô aqui Já tô pronta Tô entrando agora na festa Vamos comigo Tô entrando agora na festa Tô entrando agora na festa O que é isso? Oi gente, eu estou aqui no evento da NYX no segundo dia, é um evento para mostrar os produtos e eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Oi gente, eu estou aqui no ônibus, todo mundo da NYX e eu estou aqui com a Cristina batendo um papo, ela é ótima, super de boa, ela é a ganhadora do ponto rico, super criativa, a Cristina, ela é ótima, eu estava vendo todos os vídeos dela, muito, muito legal. A gente está indo agora para as headquarters da NYX, a gente vai fazer, what are we going to do with that? A gente vai visitar a loja da NYX lá, a gente vai para a loja da NYX, depois a gente vai para os headquarters, para ver produtos, testar produtos, e está muito legal, a gente está torcendo aqui, e tem muita gente que estão aqui no estrado, mesmo o ônibus, está com loucura aqui. Obrigado. Eu odeio своих poles. Isso é maravilhoso. Tobi? Oi, oi boa noite. Ele dá a Hungria, Hungria. Eh, sir, Hungria. É, estou aqui na rolling. A 2009, a 2009, a 2009. A 2011, 2021, E3 update- وجou-gelar, e treinado termos de uma jornada como findo A gente tá indo agora, subindo aqui no Studio da NYX no In-House Studio e tá todo mundo A gente acabou de assistir uma palestra super inspiracional da Radha. Ela é uma blogger que ganhou official awards no ano passado da Arábia Saudita e agora a gente tá indo tomar uns bons drinks. Uma festa party cocktails. Vai ser bem legal, bem bacana. Nossa gente, tá muito legal aqui. A gente tá conhecendo várias pessoas do mundo todo. Tô super feliz de estar aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.